Além das TVs QLED, o QLED tradicionais, a Samsung tem toda uma linha pensada em lifestyle. O que seria isso? Nem todo mundo vai usar a TV na sala de estar, na condição ideal. Então tem gente que vai querer a experiência de cinema, tem quem queira usar no quintal, tem quem queira criar uma obra de arte e mesmo a galera que quer consumir conteúdo na vertical. Então elas têm linhas de produtos para cada uma dessas aplicações e é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então vamos lá, vamos conferir. E essa é a primeira linha que eu queria mostrar para vocês, é a The Premiere. Na verdade ele é um projetor de curto alcance, ele fica muito próximo da parede e ele consegue projetar em até 130 polegadas, olha só, 130 polegadas. E é uma tecnologia muito similar à que tem no cinema, então é o conceito ideal de cinema em casa. Como funciona? Ele tem uma projeção tripla laser que consegue entregar 4K com bastante brilho, cores vívidas. Para vocês terem uma ideia, ele consegue reproduzir o padrão BT 2020, que é um padrão volume de cores muito amplo que o olho humano consegue enxergar, ele entrega 106%. E aí você pergunta, Jackson, e quanto que uma TV comum consegue entregar? Em geral, TVs comuns, mesmo TVs premium, não passam de 75% a 80% do padrão Rec 2020, ou seja, ele tem um volume de cor impressionante, uma taxa de brilho boa, entrega um resultado muito próximo do cinema. E o legal, ele vem com um sistema 4.2 de áudio embutido, com duas saídas fazendo grave, então você tem uma experiência bacana. Não tem aqui Dolby Atmos, mas tem uma experiência legal. Uma TV de 130 polegadas custaria 150, 200 mil reais. Esse projetor no Brasil fica na casa dos 55, 65 mil reais. É caro, é para poucos, mas consegue uma experiência que, para quem tem dinheiro, é muito bacana. O segundo modelo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, o The Terrace. É feito para quem quer usar ela no quintal, quem quer usar a TV num ambiente diferente. Então ela fica fora de casa. Esse modelo aqui tem proteção direta contra sol exposto, que bate direto contra ela. Tem IP55, ou seja, proteção contra poeira, respingos. Ele tem várias tecnologias, tem uma Smart TV dentro, ou seja, ele tem os apps, ele tem o conceito de Smart TV. E podem notar, ele tem essas bordas mais grossas, mais robustas, justamente feitas para você ter uma TV que resiste ao ambiente externo. Então, para quem quer montar uma TV numa área externa, obviamente não o tempo inteiro na chuva ou no sol, mas que quer uma TV para o ambiente externo, piscina, algo assim, a Samsung tem um modelo. O terceiro modelo que eu queria falar é o The Frame. A The Frame é uma linha de TVs customizável, tem vários tamanhos de tela e ela é para a galera que gosta de arte. Então é para os sommeliers de arte. Aquela galera que quer comprar novos quadros, colocar aqui e fazer um efeito que, enquanto não está assistindo TV, consegue colocar e transformar ela como se fosse um quadro mesmo. A grande novidade aqui em 2022 é que eles estão mudando o tipo de tela. Essa aqui é uma tela mate, não é uma tela glossy, não tem reflexo, não tem brilho. Ela consegue não ser reflexiva, ela consegue dissipar bem a luz que incide nela e entregar um bom resultado. Olha só, vamos fazer a comparação dos modelos 2021 e 2022. O modelo 2021, modelo glossy, olha só, é como se tivesse um vidro na frente da obra de arte aqui no caso. E já o modelo 2022 é quase como se desse vontade de passar a unha nas ranhuras aqui, que aparenta mesmo um quadro. Isso é muito legal. Fora isso, também tem a questão da personalização. Como ela fica bem próxima da parede, ela tem esse tipo de engate no gap, você tem, ela é como se fosse um quadro. Então, você pode pegar de forma magnética e trocar essas molduras. Elas têm várias cores e você acaba ficando com uma impressão como se fosse realmente uma obra de arte na parede. É uma TV QLED, ou seja, pontos quânticos. Você tem toda a tecnologia aqui, você tem Tizen, é uma Smart TV normal, só que é focado para a galera que quer consumir obra de arte, que de repente quer colocar junto numa composição de quadros e não necessariamente no meio da sala de TV, criando uma experiência de cinema. O último modelo que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui, o D0, que significa vertical em coreano. Afinal, a Samsung é coreano. Olha só, temos aqui esse modelo de 43 polegadas, ele está indisponível em duas cores, branco e azul. Navy, que é o azul, daquele azul, azul, daquele azul. Então, é o modelo que temos aqui, são essas duas versões. E olha só que bacana, se você tem um celular da Samsung e você simplesmente inclina o modelo, a TV gira. É só você girar o celular e ela gira. Girou de novo, novamente. Gente, é legal pelo seguinte, hoje tem uma cultura muito grande de consumir conteúdo na vertical, seja TikTok, seja Instagram, seja o que for, e a TV acompanha esse conteúdo. Então, você tem uma TV que se molda esse conteúdo e essa TV vem fazendo muito sucesso com o público mais jovem, os millennials, geração Z. Tanto é que a Samsung resolveu trazer para cá um kit que vai ser funcional também com a D-Frame e com a Neo QLED 2022, que é esse kit aqui. É um tripé que ele pluga na TV e ele consegue fazer a mesma experiência da D0 nas outras linhas de TV da marca. Como vai funcionar? O comando, quem dá é a TV. Então, se você está, por exemplo, vendo um conteúdo projetado do seu celular para a TV e ela vê que o seu conteúdo é vertical, a TV avisa esse suporte que ele deve girar. E dessa forma, você tem a experiência da D0 na linha Neo QLED e também na linha D-Frame. São as novidades da Samsung para a galera que gosta de uma TV mais no conceito lifestyle. Ou seja, essa TV que se ajusta mais no dia a dia, não uma TV tradicional na sala, mas em diferentes modos de uso. São vários modelos, eu mostrei um pouquinho para vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, mais vídeos nos próximos dias. Fico por aqui, sou o Jackson Boyn, um abraço, até a próxima. Fico por aqui, sou o Jackson Boyn, um abraço, até a próxima.